Bebeto é um dos grandes ativos da política regional. Ele, do movimento dos trabalhadores brasileiro, tem uma importância gigantesca. Ele foi presidente da confederação latino-americana, você entendeu, Rick? De trabalhadores. Isso não é pouca coisa. Um negro de periferia, da origem que ele veio, chegar onde ele chegou, já é uma grande vitória. Agora, o processo de fazer política é contínuo, porque a revolução, como dizia nosso parceiro e companheiro, é permanente, né? Então, ele se constrói. O maior, o voto mais coerente de Bebeto foi um voto contra o impeachment da presidente Dilma e derrotou ele na eleição de 2016, você lembra? O voto da coerência derrubou ele. E ele virou o mais petista do que os próprios petistas de Dilhaos. Negócio incrível. Ele tem um... nele, como o mais petista do que os próprios petistas. Ele é um cara que vai ter que reconstruir muita coisa, mas Bebeto tem legado, tem história. E é jovem também. O baixinho é retardo, eu sou fã dele. Ele tem muito o que fazer ainda. Bebeto. Agora, como vai ficar nessa conjuntura desse ano, eu não sei. Confesso para você que eu não sei. Pode estar na reconstrução com a candidatura da base, a gente vai ver até as convenções, a base pode estar unida. Bebeto pode ser um dos que vai compor a chapa. Ele ainda está no PSB? Ainda está, nunca teve nem possibilidade de sair. Nunca teve. E o partido dele é organizadíssimo. É vitalício, vitalício. É organizadíssimo. E o filho dele tem um protagonismo. Eu acho que duas vezes. Deve ter uma boa eleição agora esse ano. Importantíssimo, porque o PSB está organizadinho. Como diz o pessoal da linguagem, está redondinho. Eu acho que faz de bons dois vereadores lá. E aí E aí E aí Obrigado.